Tainan Carvalho, seu Arrosa, conta da batida da época de rota que vocês fizeram o desmanche do caminhão. Puta, mano, aquele do vídeo que viralizou, eu fiquei conhecendo essa porra desse vídeo aí, ô. Sério, Chefe? Conta aí pra nós, eu não fiquei... Eu não tinha nem WhatsApp, eu tinha, eu era baianão, eu só tinha Nextel. Não conta isso daí pra mim, não, porque quando eu vim aqui no Snyder, eu não tinha nem Instagram. Meu, é, eu tinha, era Nextel, a gente só falava por Nextel. É, da hora, né? É, pensa numa comunicação boa. Bom, resumindo, aí, naquela época lá, a gente tinha aí, após a operação, ia fazer uns bagulho e a televisão saía com a gente, né? E o coronel mesmo, o coronel do Tariado, eu gostava muito disso. Eu falava, ah, vai sair aí. Todo dia saía com as equipes. O senhor tava na rota? É, é, e eu não ligava, sempre gostei, sempre fui aparecido também, né? Ah, vamos lá, eu saia com os caras, falava, dava entrevista, pegava, não tô nem aí. Aí a gente foi averiguar uma denúncia, mano, de desmanche lá na Fernão Dias, uma bagulha. Aí o Zezinho do P2, né? Já aposentou também, chamou o chefe, eu falei, eu ia meio que reunir, mas não tem nada, hoje só tem isso aí, tá? Vai dar essa porra aí, vamos lá ver. Vamos ver igual. Fazer um barulho com essa imprensa aí, ver se parece alguma coisa pros caras aí. Vai que alguém sai correndo lá, né? A gente vai pra cima, pula uns muros. Mata alguém. Já fica bonito, já é, entendeu? Aí, meu, descemos, desembarcamos, desmancha os caras lá, meu. Aí chamamos na abordagem, comecei a trocar ideia e eu, mano, os caras remelentos nas ideias. Sabe aqueles caras remelentos que não sabem conversar? Não sabem trocar ideia. Aí eu já me irritei e, mano, não tinha muita, assim, polidez na frente da câmera, sabe? Eu falava o que tinha que falar, a abordagem era natural. E aí eu comecei a comer o cara nas ideias, mano, aquela abordagem de... De rota, né? É, meu, e o cara falava um negócio e já replicava, meu, parecia repente. Aquelas emboladas que o cara fala um negócio e você já fala daqui. Não dá tempo nem o cara pensar, meu, meu. Nem o cara nem pensar. Ele não conseguiu pensar. E eu fui atropelando ele nas ideias e falando, meu, essa porra, e o cara filmando. O repórter lá, meu, milhão. E eu nem sabia. Vibrando, o repórter é vibrando. Eu nem sabia. Aí ele soltou esse diabo aí, esse vídeo, viralizou num monte de lugar, um monte de canal do YouTube, televisão, a desgraça toda. E eu nem Instagram tinha, não tinha nada. Aí, depois que eu fiquei sabendo que ficou famoso, aqui esse vídeo me deixou famoso. Aí esse vídeo circulou em tudo que é canto. O povo começou a me conhecer. Aí eu fiz um Facebook. Quando eu saí da rota, em novembro de 2013, eu fiz um Facebook. Aí eu já entendi como que eu ia me fuder na vida. Pelo Facebook, eu já fui recolhendo na corrigidoria. Logo no começo. Porra, caraca, mano. Porque eu postei a foto de dois ladrões mortos. Eu não sabia que não podia postar essas coisas. Fui lá no local de dois ladrões mortos, tirei uma foto e postei. Porra de você, tudo bem aqui. Me fudiu, mano. Os caras me penduraram lá. Tenente, na época. Tenente, é. Os caras me penduraram. Aí, depois veio Instagram e fiz Instagram e tal. Aí esse vídeo se mantém vivo até hoje. Por quê? Por causa da troca de ideia com os malucos. Lá a ocorrência... Que era normal, né? É. A ocorrência não tem nada demais. É uma ocorrência simples até. Nós temos uma ocorrência muito melhor que aquela. Porém, o que destaca e chama a atenção naquela ocorrência é o debate ali. Eu conversando com os malucos, com os vagabundos. Entendeu? E pá e pá de lá, pá de cá, pá de lá, pá de cá. Engolir o cara nas ideias. Atropelei bonito mesmo. Eu e meus polícias. O Nielso também, o pânico, estava comigo. Ele também era... Ele tem uma personalidade, uma imagem característica de assombração mesmo. Aí já metendo pânico nos caras também. O bagulho chamou a atenção, entendeu? E troca ideia nervoso também. Bom, resumindo, ficou famoso, cara. Aí, pra nossa sorte, fuçando lá, achamos uma carga de tecido roubada do Braz. Tinha uma carga... Não tinha caminhão roubado. Mas tinha carga. Mas tinha uma carga de tecido. Os novelos, assim, um bagulhão de tecido lá. E uma carga, umas caixas de bateria de celular roubada. Então o pânico já foi ali. Ah, pegou um negocinho ainda, né? Porra, ainda deu um fruto ainda. Aí esse vídeo me deixou famoso. Aí a partir daí foi, não foi, não é meu. Foi.